Você vai lá, você vê cardume de peixe, só que não pega nada, nem nós fomos pescados, não pegamos nada, não pegamos nem o dedo. Água mineral, então, ó, uma cascatinha de água mineral. Eu jogo aqui bebedor de água ajeitada, essa água é a que nasce lá perto de casa, lá onde toca a roda d'água, ela passa aí, ela nasce na fazenda e desagreta na fazenda, ó aqui, de água ajeitada. Viu, João, isso aqui ficou um passo para a tropa. Para a tropa, a maneira de dizer, porque só tem uma mula véia lá, mas a hora que ela quiser comer um pastinho bom, já está aqui, ó, Jaraguá. E nessa croa aqui de, de, como chama-se, coqueira aqui mesmo, Macaúba, a terra aqui é boa. Vou te mostrar aqui, vou te mostrar aqui, Jaraguá que tem aqui. Que lindo. O Jaraguá aqui tá, tá bufando, João, hein? Que bom. O Jaraguá aqui tá, tá bufando, João, hein? Que bom. Jamais que nada la Bringzinha está, tá bufando. Talvez fica legal. Samas maravilha. Ter envisioned por Rua offs deDescarpada, tá? Então já vai comprar também. Tipos Cool's que tem... Que bom. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.